Se isso der certo, nunca mais eu vou comprar sabão, minha irmãzinha. E olha que já era pra eu ter inventado essa moda aqui em casa faz tempo. Mas sabe como é que é o bicho da unhona, né? Quando agarra no cangote da gente, minha filha do céu. Isso aqui não é receitinha não, tá, gente? Tô só mostrando o que eu fiz, porque se eu for dar receita pra vocês, pode ser que saia errado. Até porque pensa numa manhãzinha ruim de seguir receita, essa dona que vos fala aqui, ó. Mas eu peguei quase 4 litros de óleo, 3 litros e 900. 900 ml de óleo foi óleo novo, os outros 4 litros foi óleo velho. Comprei 1 kg da soda mais baratinha que tinha no mercado e dissolvi ela em água morna com muito cuidado. O óleo eu tinha dado uma leve aquecida nele, porque ele tava assim meio encebado, né? Então eu diluí ele no fogo. Mas não precisa esquentar ele como se fosse pra fritar pastel não, tá? Ó eu falando aqui como se eu já estivesse ensinando, ai, ai, ai. Coloquei um copinho desse de sabão em pó, não sei pra que serve, não sei se dá mais espuma, mas eu coloquei, fui colocando aos poucos e mexendo pra não empelotar. E depois coloquei um pacotinho de 50 gramas de bicarbonato. Agora eu fui muito apressada e na hora de diluir a soda, eu não deixei ela diluir direito, gente. Ela ficou com uns pelotinhos, mas eu não prestei atenção. Então, por isso que eu tô com essa peneira bem aí, ó, pra poder não passar os caroços da soda. E eu tive a auxílio da minha cunhada, gente, porque eu sei que ela faz sabão e eu tenho certeza que fica bom. Daí eu mandava mensagem pra ela, importunando ela, perguntando como é que ficava. Vou deixar esse trem aqui e vou lá na igreja, quando chegar, porque eu espero que ele já esteja bem mais durinho pra eu cortar ele. Cheguei agora da igreja, mas o trem não endureceu ainda não. Gente do céu, será que esse negócio vai fazer raiva pra mim? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas ele vai endurecer sim, acho que vai levar uns 3, 4 dias pra ficar bom mesmo. Ai, eu deixei aqui no chão mesmo, aqui no chão. Ó. Ele não tá... Ele vai endurecer sim. Ó. Ele tá bem grossinho, bem grossinho. Hum, ó. Ele vai endurecer sim, com Pai em Deus. Ó, não endureceu, mas ele vai endurecer. E quando ele endurecer, eu venho aqui mostrar pra vocês. Aí vocês já curtem bastante, compartilhem e já deixem aqui que vocês estão esperando a parte 2 do vídeo. Porque daí ele vai endurecer rapidinho. Beijão, minha gente. Beijo com Deus. Ah, e se vocês tiverem dicas pra me dar sobre sabão, já deixem aqui, tá? Porque é o primeiro sabão que eu faço, tá? Vocês não vão aí me estranhar, não, não. Porque é o primeiro sabão que eu fiz na minha vida.